A Criação e Manutenção das Aves Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vitor Costa e hoje venho apresentar um vídeo básico sobre os vários aparelhos elétricos que uso no meu canaril por forma a me auxiliarem na criação e manutenção das minhas aves. São, na sua grande maioria, aparelhos básicos para a criação e manutenção das aves que a grande maioria dos aviários têm e que nos ajudam bastante enquanto criadores. Uns de valor mais avultado, outros nem por isso, os quais desempenham funções importantíssimas que de outra forma não conseguiríamos desempenhar e usufruir enquanto criadores. Relógio Programador de Luz Este tipo de relógio nada mais é que um controlador de luz para a criação de aves. Permite simular o amanhecer e o anoitecer do dia às horas definidas pelo Criador, bem como controlar o tempo que queremos que demora a ocorrer esse amanhecer e anoitecer. Permite também escolher a quantidade de horas em que queremos ter luz artificial no nosso aviário. Permite ainda escolher a intensidade de luz artificial que queremos que exista no aviário consoante a estação do ano. É ainda possível deixar uma pequena luz de presença para, na eventualidade, e uma fêmea sair do choco durante a noite por se ter assustado, por exemplo, volta ao ninho. Dessa forma, também poderá o Criador se deslocar ao aviário à meia-noite, sem ter de acender qualquer tipo de luz, stressando dessa forma as aves. Ionizador Ionizador Tem por finalidade eliminar a circulação no ar de partículas nocivas, como pó, ácaros, bactérias, fungos, etc. Através de iões negativos, os quais são libertados pelo aparelho, o qual deverá estar instalado o mais alto possível no aviário, e sendo esses iões mais pesados que a maioria das partículas existentes no ar, ajudam a limpar o mesmo, empurrando essas partículas para baixo, em direção ao chão. Existem ainda ionizadores com lâmpada germicida, a qual ajuda mesmo a eliminar essas partículas nocivas que se encontram misturadas no ar. Normalmente, tenho sempre este aparelho ligado 24 sobre 24 horas durante todo o ano. Extratores de ar Extratores de ar Como já falei noutro vídeo, o qual deixo aqui o link para poderem ver, os tratores de ar são essenciais à boa circulação de ar num aviário, permitindo a purificação de ar e garantindo o bom estado de saúde das nossas aves por respirarem um ar mais puro. Evitam ainda a proliferação de micro-organismos nocivos à saúde das aves, os quais conseguem-se transportar pelo ar, podendo contaminar assim a totalidade de um plantel. Existem vários tipos de extrator, desde aqueles que se encaixam nas paredes dos aviários, aos que são colocados através de tubos de extração e recuperação de ar. Relógios com temporizador São aquele tipo de relógio que nós chamamos de programador automático, os quais permitem que se ligue a um determinado aparelho elétrico, permitindo definir a hora em que o mesmo se liga e desliga. No meu caso, aqui no meu canaril, eu uso esse tipo de relógio para programar o timing em que quer que os tratores se liguem e se desliguem. Uso também para conseguir memorizar a hora de ligar e desligar do meu purificador de ar. Para mim, são essenciais no meu canaril. Purificador de ar É aquele aparelho cuja finalidade é filtrar o ar existente no interior dos aviários e, através de vários filtros existentes no mesmo, como filtros de alcatrão, filtros de esponja, entre outros, eliminam, desde odores, a poeiras, fungos, bactérias e outros micro-organismos que circulam misturados no ar, devolvendo depois esse ar devidamente filtrado e limpo novamente ao nosso aviário. No meu canaril, deixo o purificador de ar ligado 4 horas, de 6 em 6 horas. Considere também que é um aparelho muito importante a ter presente nos nossos aviários, pois conseguem evitar a proliferação de micro-organismos nocivos via aérea, bem como o excesso de pó que, por vezes, os nossos aviários têm. Ar-condicionado Estando o meu canaril situado num sótão, vejo-me na obrigação de usar ar-condicionado na época do verão, pois faz muito calor aqui nessa altura. Ajuda bastante a refrescar o canaril e a manter níveis aceitáveis de calor, por forma a evitar a mortalidade das minhas aves nessa época do ano. Poderá ainda ser usado como desumificador nas épocas em que os níveis de umidade são muito altos. Fervedor de água Fervedor de água Para depois limpar e desinfetar corretamente Utensílios que tenham sido usados para a alimentação das aves. É um aparelho que também dá muito jeito ter num canaril. E pronto, pessoal. Mais um vídeo básico falando um pouco sobre os aparelhos que uso durante o ano no meu canaril. Mais umas dicas, mais umas informações, que poderão servir para ajudar alguns criadores, pois será sempre a finalidade destes vídeos. Ajudar quem precisa. Comentem, assistam e subscrevam o canal, meus amigos. Boas criações. Um forte abraço.